Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto, maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito Dá pra ver, vai ferver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom de viver com você Oh, 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 oh Tchau, tchau.